Assim que a Terra for cortada ao meio, quase todos os seres vivos desaparecerão. Terá início um apocalipse nunca antes mostrado em filmes. A atmosfera estará danificada, o campo magnético mudará e a paisagem do planeta será completamente alterada. Mas o planeta será completamente renovado e a vida como uma fênix renascerá das cinzas. Um laser super poderoso seria necessário para dividir o planeta. Esse tipo de laser deve receber energia diretamente do Sol. A arma irá para o espaço em um foguete a milhares de quilômetros acima de nosso planeta. Então, assim que esse laser chegar ao seu destino, ele se abrirá para expor placas de painéis solares e absorverá e concentrará os raios solares. Aí, um poderoso feixe de energia com o diâmetro de várias cidades irá disparar para o meio do planeta. Os oceanos por onde o feixe passar irão ferver e evaporar com a alta temperatura. Esses vapores se transformarão em uma enorme nuvem de tempestade no céu. Um vento forte empurrará essas nuvens sobre os continentes. Uma forte chuva cairá e inundará não apenas cidades, mas países inteiros. Conforme as placas tectônicas se movimentam, tsunamis se formarão. Ondas enormes chegarão na costa. A Terra estará dividida em duas, e este é apenas o começo. A estrutura da Terra, ou melhor, cada metade dela estará mudando. Fortes terremotos ocorrerão em todo o mundo. Os piores desastres acontecerão perto das falhas geológicas. Bilhões de toneladas de solo serão destruídos. Deslizamentos gigantes irão soterrar cidades inteiras. Pedaços de Terra, com milhares de quilômetros de tamanho, serão arremessados para longe do nosso planeta. Todos os seres vivos destes pedaços de Terra voarão para o espaço sideral. Outros pedaços partidos do planeta aterrissarão na metade que está mais próxima deles. Imagine uma enorme rocha do tamanho de uma cidade inteira caindo do céu. E haverá centenas ou milhares assim. Quem mora longe do local onde houve a ruptura tem chance de sobreviver. Mesmo assim, terremotos destruirão casas. A Lua também começará a se despedaçar. Estes pedaços cairão nas metades da Terra e criarão enormes explosões, como uma chuva de meteoros, resultando em incêndios. Os céus ficarão cobertos de cinzas. E até que tudo se assente, não poderemos ver o Sol. Ambas as partes do planeta se afastarão uma da outra. O coração incandescente dele ficará bem no centro, entre as duas. Este é um núcleo, formado por metais derretidos. Cada metade irá liberar energia comparável a uma estrela. Entre as duas metades terrestres, se formará uma camada em um espaço tão quente que nada sobreviverá-lhe. Qualquer item que cair neste espaço imediatamente se transformará em cinzas. O volume do núcleo é muito maior do que o do solo. Portanto, o nível de gravidade será maior. O núcleo absorverá tudo o que se aproximar. Você não poderá viajar de uma parte da Terra para a outra, pois a gravidade do núcleo irá atrair qualquer meio de transporte. Cada metade viverá por conta própria. Como de costume, o núcleo dentro do nosso planeta irá girar e criar um campo magnético terrestre. Este campo será um escudo que nos protegerá do Sol e do espaço. Se o escudo for danificado, a radiação solar e cósmica passará pela atmosfera. Como o núcleo é dividido em duas partes, o campo magnético da Terra ficará instável. As falhas de energia começarão em ambas as partes do planeta. Micro-ondas, TVs, jarras elétricas, semáforos, computadores, tudo estragará. A tela do seu laptop ou do telefone começará a ligar e desligar. Os vídeos poderão congelar e a bateria acabará e carregará em um segundo. Os satélites deixarão de funcionar, o que significa que não haverá mais GPS. A mesma coisa com as ondas de rádio de alta frequência usadas para comunicação, o que significa que você não poderá fazer chamadas nem enviar mensagens de texto. Na verdade, todas as usinas de energia poderão ser soterradas ou inundadas por causa dos terremotos. Então, pode não haver eletricidade. Algumas pessoas são sensíveis a tempestades solares e terão fortes dores de cabeça. Quando o campo magnético for danificado, as pessoas e animais sobreviventes sofrerão de fortes enxaquecas. Os cientistas terão que inventar capacetes especiais para proteger as pessoas do sol. Para a proteção total, todas terão que viver em cidades subterrâneas. As agulhas da bússola não apontarão mais para o norte. Elas simplesmente irão girar em direções diferentes. Os pássaros enlouquecerão. Não saberão para onde voar para esperar o inverno, pois o sul não existirá mais para eles. Todos os animais irão parar de migrar. No céu, os aviões não poderão mais voar. As plantas e flores não serão capazes de crescer naturalmente devido ao aumento da radiação solar. O gado ficará mal alimentado. A qualidade dos produtos ficará pior. Haverá fome. O principal objetivo das pessoas em cada metade do planeta será a sobrevivência. Em alguns lugares mais próximos da falha geológica, a atmosfera da Terra estará completamente danificada. As condições ali serão semelhantes às do espaço. Não haverá ar nem calor. Você poderá permanecer neste território somente com uma roupa espacial. Infelizmente, não conseguirá saltar e voar, pois a gravidade ainda irá funcionar. Além disso, a gravidade aqui será a salvação do nosso planeta. Ambas as partes da Terra não irão para longe uma da outra por causa da força da gravidade. Em vez disso, irão girar e começar a se atrair. Em 100 mil anos, ambas as partes do planeta se reconectarão mais uma vez. E a Terra será completamente renovada. Como o núcleo é de metal fundido, ele formará novamente um único coração. Mas irá demorar muito para juntar as rochas sólidas das metades. E uma cicatriz se formará ao longo de toda a falha geológica. A cicatriz será coberta por florestas e inundada com oceanos. Mas haverá fortes terremotos em alguns lugares próximos a ela. A essa altura, todos os seres vivos provavelmente já terão desaparecido. No nosso planeta, as condições serão as mesmas de 4 bilhões e meio de anos atrás. Mares e oceanos fervendo, raios caindo por toda parte, placas tectônicas mudando de forma e lava fluindo dos vulcões, como se fossem a correnteza de um rio. A Terra parecerá um enorme caldeirão sob fervura, dentro do qual a vida é gradualmente criada. Como a Terra diminuirá de tamanho e o núcleo não mudará muito, a gravidade será diferente. Em solo firme, será mais difícil para uma pessoa comum andar, porque ficará muito mais pesada. Em tais condições, uma vida nova, e até então desconhecida, será criada. Hoje, a atmosfera e os oceanos do mundo estão poluídos. A população está aumentando e as geleiras derretendo. No futuro, as coisas podem ser muito piores para o nosso planeta. Em mil anos, quando a humanidade tiver dominado as viagens espaciais, poderemos decidir para mudarmos de residência. Começaremos a procurar outros planetas semelhantes à Terra, e talvez encontremos algo. No entanto, nada irá se comparar ao nosso primeiro lar. E a humanidade decidirá curá-lo. Talvez tenhamos a ideia de dividir o planeta ao meio e viver de um lado. E, depois de 100 mil anos, possamos voltar para um novo e saudável lar. E se você dividir outros planetas? Como eles não têm campo magnético, não serão afetados. Por exemplo, Vênus e Marte não possuem mares, oceanos nem lagos. Alguns cientistas acham que eles são totalmente secos, pois o campo magnético deles desapareceu. Isso o levou à destruição completa das atmosferas desses planetas. Os ventos solares sopraram nas superfícies com tanta força que todo o líquido secou. A atmosfera da Terra reflete esse vento. Então, felizmente, estamos seguros. Não haveria cataclismos significativos em outros planetas, exceto terremotos. Como a Terra, as duas partes de cada mundo simplesmente girariam até se reconectarem mais uma vez. Ah, a Terra. Nosso lar. A terceira espera azul a partir do Sol. O único planeta onde sabe-se que a vida consegue se desenvolver. Temos cerca de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de argônio, vapor d'água e dióxido de carbono. Um equilíbrio perfeito para suportar nossa respiração. A troposfera é a parte mais baixa e densa da atmosfera terrestre, com de 8 a 14 quilômetros de espessura. É parte da atmosfera que muda constantemente nosso clima. Para que qualquer vida exista, precisaríamos dessa atmosfera e da mesma combinação de gases para respirar. Se todos os planetas do nosso sistema solar fossem combinados para se tornar uma mega-terra, então os humanos não teriam evoluído da maneira que somos hoje. E teríamos um planeta muito diferente. Se pegarmos a paisagem de Marte, teremos apenas terra sólida, sem grandes extensões de água. A Terra é o único planeta no sistema solar com corpos d'água. Uma das primeiras maravilhas a ser vista será o Monte Olimpo, o maior vulcão do sistema solar. Ele ultrapassa a altura do Monte Everest em 2.300 metros desde a sua base. Vales Marineris é um grupo de desfiladeiros que faz com que o Grand Canyon nos Estados Unidos pareça dentro da média. Essa maravilha se estende por quase 4 mil quilômetros e atinge mais de 6 quilômetros de profundidade. Acima desses terrenos incríveis, existem muitos outros locais enormes em Marte, que são muito maiores do que os da Terra. O planeta poderia ser tão grande quanto Júpiter. Se a Terra fosse do tamanho de uma uva, Júpiter teria o tamanho de uma bola de basquete. Teríamos o tamanho de Júpiter e os anéis de Saturno flutuando ao nosso redor. Os anéis podem parecer um grande pedaço de rocha no ar, mas na verdade são partículas de gelo e pedaços de rochas congeladas. Eles variam desde o tamanho de seixos até o tamanho de um carro. Os anéis de Saturno são sustentados pela gravidade exclusiva da região. Com muitas dessas rochas de gelo flutuando no céu, não haveria muita luz solar entrando no planeta, o que significa que o planeta sempre seria mais frio do que o normal, sem falar nas muitas luas que teria. Nosso mega planeta também poderia ter muitas luas circulando acima de nós, contribuindo para as ondas gigantes. Júpiter é conhecido pela Grande Mancha Vermelha, um lugar com o dobro do tamanho da Terra, que tem tempestades semelhantes a furacões acontecendo há centenas de anos. A população da Mega Terra se estabeleceria longe disso. Mercúrio é um planeta, mas se parece com a Lua devido a todas as crateras ao redor. Elas são devidas aos muitos asteroides e cometas que o atingiram ao longo de bilhões de anos, mas a paisagem aqui consiste principalmente de montanhas, planaltos, penhascos e vales. A bacia Calóris tem quase 1.600 quilômetros de largura. Acredita-se que tenha sido formada por um cometa. Os desertos da Terra são sobretudo quentes e consistem em dunas, mas também possuem planícies e pequenas colinas. O maior deserto do mundo é o continente Antártico. Mercúrio não tem atmosfera para reter calor, então fica muito quente lá quando o Sol está voltado para ele, e muito frio quando o planeta se afasta da estrela. Nessa Mega Terra combinada, os desertos provavelmente teriam uma paisagem semelhante à de Mercúrio. Os animais que viveriam nela provavelmente seriam algo como escorpiões gigantes e cobras do deserto, que tomam o Sol durante o dia e saem para caçar à noite. Mas as altas temperaturas diurnas derreteriam qualquer um que passasse caminhando. E embora Mercúrio seja o planeta mais próximo do Sol, ele não é o mais quente. Vênus tem temperaturas de quase 480 graus Celsius. Os cientistas acreditam que as terras dele são planas por causa das temperaturas extremas, mas nem tudo é plano, com alguns vulcões e áreas montanhosas. Provavelmente podemos encontrar esse terreno e clima perto do Equador, pois lá é sempre quente. Os humanos não conseguiriam viver lá, a menos que construíssem cúpulas especiais para manter a vida. Mas, como um megaplaneta seria enorme, nem todo o seu território precisaria ser povoado. Algumas áreas teriam a atmosfera adequada para respirar, mas alguns lugares poderiam não ter esses luxos. Nos polos, o clima provavelmente iria imitar o de Plutão, embora tecnicamente ele não seja mais um planeta. Em 2006, ele foi declarado oficialmente um planeta anão, e é ainda menor do que a Lua. Não se sabe muito sobre essa pequena rocha flutuante, exceto que é composta por cerca de 70% de rocha e 30% de gelo. Os cientistas acreditam que uma parte da superfície dele seja coberta por nitrogênio congelado e metano sólido, etano e dióxido de carbono. Uma vez que o megaplaneta seria enorme, a gravidade poderia ser muito forte. A gravidade de Júpiter é suficiente para dobrar o nosso peso. Os humanos provavelmente seriam muito altos e super grandes para combinar com o grande planeta. Até os oceanos seriam enormes. Nossos oceanos pareceriam pequenos lagos em comparação com o que a mega Terra teria reservado para nós. Os humanos precisam de algo em torno de 24 horas em um único dia. Nossos corpos se adaptaram muito bem a isso, mas não nos afetaria muito se o dia tivesse algumas horas a mais ou a menos. Não poderíamos viver em qualquer outro planeta sem usar o equipamento adequado. Não duraríamos mais do que alguns segundos em lugares como Júpiter, Netuno e Saturno. Em Marte, é possível durar o máximo que você conseguir prender a respiração. A atmosfera é rarefeita e a gravidade é semelhante à nossa, mas você pode congelar. Mesmo sendo um planeta vermelho, na verdade ele é muito frio e tem calotas de gelo nos polos cobertas por dióxido de carbono. O mesmo vale para Mercúrio. Você só conseguirá durar lá o tempo que puder prender a respiração e deve estar no momento certo entre o nascer e o pôr do sol. As civilizações antigas não seriam tão variadas quanto na Terra, pois os terrenos e condições extremas não teriam permitido as descobertas de um comércio. Mas, eventualmente, à medida que os humanos desenvolvessem tecnologias especiais para certas áreas, diferentes culturas surgiriam. Muitos animais também evoluiriam de maneiras específicas e únicas. Porém, devido ao enorme tamanho do planeta, o isolamento e o fato de estar no topo da cadeia alimentar permitiriam que certos animais existissem desde o início do planeta sem evoluir. Portanto, seria possível que essa mega Terra tivesse dinossauros antigos vagando por aí e eles seriam ainda maiores do que os da Terra. E embora haja uma grande chance de que alguns humanos sejam fisicamente diferentes uns dos outros, poderia haver até mais de uma espécie de humanos vivendo em extremos opostos do planeta. Por causa do isolamento, eles evoluiriam à sua própria maneira de acordo com o ambiente. Ao longo dos séculos, os avanços tecnológicos espalhariam diferentes culturas e estaríamos mais abertos uns aos outros. Certa vez, Neandertais e Homo sapiens viveram lado a lado e foram considerados as duas espécies de humanos. Os Neandertais eram inteligentes e usavam ferramentas para caçar e desenhar. Os Homo sapiens eram sobreviventes e ficavam vagando para descobrir novas terras. Poderia haver duas espécies humanas dominantes e outras menores que viveriam em certas áreas da mega Terra. Elas seriam maiores, mais resistentes e mais rápidas do que nós. Aqueles que vivem perto das árvores teriam membros alongados para se esticar e balançar de árvore em árvore. Os que vivessem em savanas provavelmente correriam muito rápido e teriam pernas longas para isso. Os países e as cidades seriam maiores do que os que temos na Terra normal. Um país poderia ser tão grande quanto a própria Terra. A população humana poderia chegar a dezenas de bilhões de habitantes. Uma tecnologia especial de transporte poderia ser inventada para as pessoas viajarem de um continente para outro. Percorrer essas distâncias poderia levar meses ou até anos se fossem usadas aeronaves normais. Assim, haveria trens de alta velocidade que viajariam muito rápido sobre a Terra e aviões parecidos com foguetes voando pelo céu. Viajar pelos oceanos exigiria navios extremamente resistentes. E viajar pelo Oceano Atlântico já é assustador para muitos. Então imagine fazer uma viagem por um corpo d'água que seria potencialmente oito vezes o tamanho da Terra. Precisaríamos de um barco maior. Haveria áreas a serem evitadas, como a Grande Mancha Vermelha com suas tempestades eternas. Mas a indústria do turismo poderia ter um local para quem quisesse ver. É improvável que viver em um planeta tão grande se torne uma realidade para a maioria de nós tão cedo. Mas os cientistas já estão discutindo idas para outros planetas para encontrar um novo lar para os humanos. Você acorda e um cheiro forte de ovos podres atinge suas narinas. Você olha em volta desesperado e percebe que o cheiro não está vindo da cozinha. Está muito quente e tem nuvens vermelhas gigantes no céu. Caramba! Você está em Vênus! O planeta recebeu o nome da antiga divindade romana da beleza e amor. Mas, infelizmente, seu cheiro não corresponde ao seu nome. A atmosfera de Vênus é composta principalmente de dióxido de carbono. Mas, nuvens espessas de ácido sulfúrico escondem completamente sua superfície de olhares curiosos. O enxofre tem um cheiro bem característico, o que faz com que a superfície de Vênus tenha cheiro de ovos podres. Nojento! A atmosfera do planeta também é muito quente e espessa. O dióxido de carbono aprisiona uma pequena quantidade da energia solar que atinge a superfície do planeta. E esse efeito estufa faz de Vênus um dos lugares mais quentes do sistema solar. Portanto, a boa notícia é que você não seria capaz de sentir o cheiro do planeta, pois os humanos não podem sobreviver na sua superfície. Bom, isso é um alívio. Quase todos os outros planetas do nosso sistema solar têm apenas uma seleção super pequena de aromas diferentes na superfície, ao contrário da Terra. Mas e a nossa Lua? O cheiro da Lua é semelhante a algo chamado pólvora sem fumaça, que é um propelente usado em armas de fogo. Basicamente, a poeira no satélite tem exatamente o mesmo cheiro exalado quando um tiro é disparado. O piloto da Apollo 17, Eugene Sernan, diz que pode sentir o cheiro logo após remover seu traje da nave espacial. Mas ninguém tem certeza por que tem esse cheiro, pois não existem quaisquer semelhanças entre as duas substâncias. A pólvora sem fumaça é composta de uma mistura de duas coisas com nomes muito complicados, nitroglicerina e nitrocelulose. A pólvora negra, sua contraparte mais antiga, é feita de carvão vegetal, salitre e enxofre, o que a deixa com um cheiro muito, muito específico, mas não de ovos podres, apesar do teor de enxofre. A poeira lunar é composta de um monte de coisas que vêm principalmente de meteoritos quebrados. Isso inclui ferro, magnésio e cálcio. Mas também não contém nenhuma das coisas utilizadas para fazer pólvora sem fumaça ou pólvora negra. E o que é mais estranho é que as amostras de poeira da Lua trazidas de volta à Terra não tinham cheiro. Especialistas dizem que o cheiro poderia ter sido a poeira reagindo com oxigênio ou água dentro do módulo de aterrissagem. Também pode ser devido à liberação temporária de partículas carregadas do Sol, que ficaram presas na poeira. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, mas realmente não tem um cheiro forte. Isso ocorre porque sua atmosfera é muito fina e dispersa. Marte, assim como Vênus, é outro planeta que não tem o cheiro mais agradável de todos os tempos. Ainda bem que não podemos respirar seu ar. O planeta vermelho cheira a ovos podres, novamente por causa do enxofre. Se as colônias humanas se mudassem para Marte, parece que teríamos que queimar muitas velas perfumadas para cobrir o mau cheiro. Mas a boa notícia é que as quantidades de enxofre são bem pequenas, então o odor não seria tão forte assim. Júpiter também tem um cheiro de ovo, mas como se tivesse sido misturado com um pouco de produtos de limpeza. Isso ocorre porque sua atmosfera é uma mistura de sulfeto de hidrogênio e amônia. Mas o que você cheira basicamente depende de onde está na atmosfera do planeta. Algumas regiões têm concentrações mais altas de amônia. Essa substância é usada em vários produtos de limpeza aqui na Terra. Então, áreas ricas em amônia podem ter aquele cheiro forte e ardente de fluido de limpeza. Muitas pessoas também dizem que a amônia tem cheiro de meias sujas e que não são lavadas há muito tempo. Então, com certeza, é melhor evitar essas partes do planeta. Outras áreas têm muito sulfeto de hidrogênio, como contém enxofre. Essas partes também cheirariam a ovos podres. O terceiro e último odor que você encontrará em Júpiter é de amêndoas amargas ou marzipan, exatamente como o que sua avó coloca em bolos nas férias. Esse aroma ocorre em áreas onde uma substância chamada cianeto de hidrogênio é mais comum. Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar. É tão grande que é duas vezes e meia maior do que todos os outros planetas do sistema solar juntos. É também um planeta que gira mais rápido no nosso sistema solar. Em seguida, o planeta anelado Saturno. Sua atmosfera é composta por cerca de 96% de hidrogênio e 4% de hélio. Sim, esse é aquele gás que faz a sua voz ficar aguda. Tanto o hidrogênio quanto o hélio são inodoros. Então, o Saturno provavelmente não tem um cheiro forte. No entanto, contém vestígios da boa e velha amônia, o gás de meia-fedorenta. A atmosfera de Saturno também tem um pouco de fosfina, que às vezes pode cheirar a alho ou peixe em decomposição. Portanto, pode haver um leve odor ruim no ar. A espessura da atmosfera de Saturno é de apenas 60 quilômetros. Para comparação, nossa atmosfera aqui na Terra tem quase 480 quilômetros de espessura. Saturno também tem alguns dos ventos mais fortes do nosso sistema solar. Eles podem chegar a incríveis 1.800 quilômetros por hora. Uma das luas de Saturno se chama Titã, e ela tem um aroma super estranho. Sua atmosfera é composta por algo chamado benzeno, que tem efeitos muito estranhos sinalado por nós humanos. Pode nos deixar tontos e fazer ouvido zumbir. No entanto, não tem um cheiro ruim. Seu aroma é como o de amêndoas. Agora é hora de irmos para Urano. Esse gigante gasoso ganhou a reputação de ser o planeta mais fedorento de todo o sistema solar. Há muitas coisas fedidas flutuando por lá. E sua atmosfera superior é composta principalmente de sulfeto de hidrogênio. Sim, essa é aquela molécula que dá o cheiro ruim a ovos podres. Mas as temperaturas são tão severas em Urano que você morreria antes mesmo de ter tido a chance de sentir o cheiro de qualquer coisa. A atmosfera de lá tem impressionantes menos 235 graus Celsius. Isso é tão frio que congelaria quase instantaneamente qualquer um. O planeta final do nosso sistema solar é Netuno. E é tão frio quanto Urano, com menos 225 graus Celsius. Netuno também cheira muito mal. Alguns cientistas dizem que cheira a algas marinhas, que são levadas para a costa. Outros dizem que cheira a ovos podres novamente, porque contém um monte de moléculas de sulfeto de hidrogênio. Mas, assim como em Urano, você não terá tempo para absorver o cheiro desagradável. Como é o planeta mais distante do nosso Sol, ele é escuro, tem um frio congelante e ventos supersônicos. Ninguém seria capaz de sobreviver quando confrontado com um dos furacões gelados que assolam constantemente o planeta. Netuno é o único planeta do nosso sistema solar que não é visível a olho nu. Cobrimos os planetas, mas... E como é o cheiro do próprio espaço? Bom, o espaço é principalmente um vácuo. O que significa que, na verdade, não contém moléculas. Então, basicamente, não há nada para cheirar. Mas alguns astronautas realmente disseram que o espaço cheira um pouco à carne frita ou metal quente. Esse cheiro é mais comumente relatado nos primeiros instantes, após os astronautas reentrarem na nave espacial. Eles fecham a câmara de ar, repressurizam e depois removem seus capacetes. Mas existem várias teorias sugerindo que o cheiro de carne não é realmente do espaço. É do equipamento que opera a câmara de ar ou das interações entre partículas espaciais e os trajes espaciais. O astronauta Tony Antonelli diz que o espaço definitivamente tem um cheiro diferente de qualquer outra coisa. Falando sobre seus colegas, caminhantes espaciais chegando à nave, Outro astronauta, Dom Petit, diz que percebia que esse cheiro estava em seus ternos, capacetes, luvas e ferramentas. Uma coisa que definitivamente sabemos que tem um cheiro. No entanto, são os cometas. Se você pudesse inalar o cheiro de um cometa, provavelmente faria você se sentir tonto e talvez até mal. O odor dos cometas é como uma mistura de ovos podres, meias velhas e fedorentas, amêndoas com uma pitada de um laboratório de dissecção de biologia. No entanto, a presença de sulfeto de hidrogênio e dióxido de enxofre no aroma bloquearia seu olfato após o primeiro cheiro. Então, pelo menos, o fedor não duraria muito tempo. A má notícia. Quase todos os ingredientes que compõem o cheiro de um cometa são tóxicos. Então você provavelmente vai querer evitar entrar em contato. Então você vai querer evitar entrar em contato.